Bom, pra mim é uma felicidade enorme estar falando com esse cara aqui. Um dos maiores ponta-esquerda, camisa 11, ou o que a gente chamava antigamente, que hoje a gente não sabe nem o que é mais isso, a garotada nem sabe mais o que é. Mas eu tinha uns apelidos aqui, cara, que era Bomba de Vespasiano, aí tem Canhão do Olímpico, e tem um aqui que eu quero confirmar contigo, Exocet. O que é isso, cara? Que apelido é esse? Rapaz, que prazer falar com você também, garoto. Saudade de você. Muito tempo, hein? Muito tempo e tal. Mas esse Ederset aí, Exocet, é por causa da Guerra das Malvinas, né? Que tinha o Exocet. É, aí começaram a falar Ederset, um monte de coisa. Canhão de Navarone, aquelas coisas todas. Pô, e no Galo não tinha um apelido no Galo? Não, no Galo é a Bomba de Vespasiano, né? Ah, a Bomba de Vespasiano. É, é. Eu achei que ia falar do América Mineiro. Não, América não. América... Eu saí do América muito novo, né? É. Eu saí do América pro Grêmio com 19 anos. Então, mas... Onde eu comecei mesmo foi no América. Sim. Com 13 para 14 anos. Foi na América também. Eu sou muito grato à América por ter iniciado lá. Ah, e depois Grêmio, 3 anos, Atlético, enfim. E... Fui pro mundo, né? Jogou um pouquinho, jogou um pouquinho só. Jogou um pouquinho, um pouquinho. Vem cá, antes da gente comentar. O seu pai me deu a honra de jogar com ele, então, porra. Ah, que que é isso? Aí que eu fui crescendo cada vez mais. Você foi aprendendo um pouquinho do lado? Ah, claro, velho. Ali não tem como não aprender, não, meu filho. Vem cá, cara. Antes da gente falar de futebol, primeiro eu vou começar pelo seguinte. Como é que tá sendo? Agora a gente tá chegando aí, agora, um ano com essa maluquice dessa pandemia aí de Covid. Você, eu soube que você pegou aí um pouquinho leve, mas como é que tem sido aí pra você, tua família, esse tempo aí de Covid, cara, depois de um ano? Olha aqui, aí eu, 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 Júlio, pelo fato de eu ser já o grupo de risco, né? Sim. Em 64 anos, a gente tem que tomar um certo cuidado, mesmo lá no Atlético, no começo, eu fiquei por algum tempo fora, né? Fiquei 70 dias fora lá, justamente pela minha idade, voltei, a gente tomando todas as precauções, né? As medidas possíveis. E eu acabei junto lá com a galera, eu também fui agraciado, né? Com essa Covid aí, mas, felizmente, eu não tive, assim, sintomas mais fortes, eu perdi o olfato, paladar, mas tudo normalizado, eu fiquei 10, 14 dias, é o normal 10 dias, mas pediram que eu ficasse mais 4 dias pra recuperar totalmente. E depois voltei normal, eu tive, assim, no começo, uns 10, 15 dias, uma sensação, assim, de, sabe, como você vai, parece que você vai desabar, sabe? É mesmo. Dar um branco, assim, mas, graças a Deus, normalizou tudo, e aqui a minha mulher, o meu filho, aqui, a gente tomou os cuidados aqui, graças a Deus. Eles pegaram também? É, a minha esposa ficou, né? E meu filho foi pra casa do tio, do pai, pra poder ficar longe daqui pra não, né? É, e a minha mulher, coitada, levando as coisas pra mim, olha, não chega perto, não chega... Mas, graças a Deus, deu tudo certo, e a gente só fica preocupado com o que vem acontecendo, a coisa não termina nunca, né, velho? Não termina nunca. Tem a vacina agora, ainda não chegou a minha hora, mas vai chegar também, é de todos nós, então, eu espero que seja o mais rápido possível, pra que a gente... Eu não sei se normalizar, o mundo vai normalizar, eu não sei, mas, pelo menos, a gente ficar um pouquinho mais tranquilo em relação a isso, né? Você vê uma vida normal, né, cara? Mas, eu fiquei assustado com o número de... Porque, lógico, deve ser preocupante pela tua idade, óbvio, como eu fiquei aqui com meu pai, com a minha mãe, apavorado, mas eu vi pessoas que estão morrendo, às vezes, com 40 e pouco, 50 e pouco, né, cara? Coisa de maluco. Pois é, são pessoas jovens aí, né, que a gente vê, não são só os idosos, não, logicamente, a gente, os mais idosos, sofrem um pouquinho mais, mas, mesmo assim, é a molecada jovem, mas eles também têm muitos aí que abusam, né, então, é isso que a gente vê aí, o pessoal pedindo pra não aglomerar, mas os jovens, sei lá, essa turma de hoje não tá acreditando muito nisso, não, e acaba acontecendo esse tipo de coisa, infelizmente. Eu perguntei até pro Tite isso outro dia, porque, assim, uma coisa é a gente assistir um jogo sem público, que já dá aflição, porque você fica com aquele barulhinho de torcida falsa, e aí você ouve os gritos e tal, mas pra você que tava acompanhando ali agora, nos Jogos do Brasileiro Atlético ali, como é que é a sensação sua em relação aos jogadores, tipo assim, porque muda, né, cara, não só a dinâmica, muda o comportamento de alguns, né, alguns se dão melhor, se dão bem, assim, quando tem público, outro se comporta diferente na hora de bater uma falta, um pênalti, entendeu? Como é que você viu isso, assim? Olha, a gente acompanhando, assim, até de muito perto, né, claro, todos os jogos, no começo se falava muito que as equipes jogando fora de casa estavam se superando mais, porque o pessoal de casa, sem o público, sem o torcedor, talvez isso possa ter influenciado, mas eu acho que aí começaram com esse DJ, né, pra fazer aquele barulho. Pra gente que tá lá vendo o jogo, é horrível, né, é horrível, porque é totalmente diferente, né, mas é o que a gente tem no momento, a gente não pode sair dessa, né. Enquanto o teu time tá tomando de 3x0, aí fica galo, você fala, tem alguma coisa errada. Pois é, cara, é difícil, é esquisito. Não tem ninguém xingando. Não, é, mas então é isso aí, a gente não, pô, eu pelo menos, sei lá, que nem aconteceu agora no jogo de ontem, cara, o Vitor, foi o último jogo do Vitor, né, imagina, pô, a gente fazendo homenagem pra ele lá, sem torcedor, imagina com 50 mil, 60 mil pessoas lá gritando o nome dele, seria totalmente diferente. Então, a situação que a gente vive hoje, infelizmente, a gente tem que ir se adaptando, né, a essa situação, porque como é que a gente faz? Não dá valor, que é a importância do público, né, cara, coisa impressionante. É verdade, é verdade. E eu, 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 eu não sei se esse ano ainda a gente vai ter essa condição, acho que o pessoal estava querendo voltar com menos público, mas mesmo assim, a situação não melhora, aliás, que só cada vez morre mais gente, então, a gente não sabe o que vai ser. Os últimos dois dias foram os piores, os piores dias da pandemia desde o início, quer dizer, em morte, pô, coisa de maluco. O Éder, fala um pouquinho, você tá de auxiliar, você tá há quantos anos agora, já, desde que você começou? Olha, eu já vou pro quarto ano aqui no Atlético, né, como auxiliar técnico do clube, e agora nessa semana que passou, a comissão técnica de São Paulo saiu e a gente, nós assumimos, né, eu e o Lucas também, que é o Lucas Gonçalves, que é outro, é auxiliar técnico do clube, ele assumiu como treinador e eu também como auxiliar, e ontem nós já tivemos o primeiro jogo, nós ganhamos lá do, do RT ontem, 3x0, o Atlético dispensou 10 jogadores que vinham jogando e ficaram 12 aqui com a gente, e a gente aqui no aguardo de, da nova comissão técnica que pode ser contratada, a gente não sabe ainda quem que vem, e a gente, então a gente já tem um próximo jogo agora, quinta-feira, que é em Tombos, né, então a gente, eu tô nessa aí, e graças a Deus a gente trabalhando bastante, eu tô em casa, né, eu me sinto em casa, eu tô em casa, algumas pessoas que trabalharam comigo na minha época, jogador também, então isso facilita pra gente, e a credibilidade, a confiança que tem com a gente, né, e pelo fato da gente estar, de ser de casa, a gente trabalha um pouquinho mais, a gente, sabe, às vezes você não pode também usar tanto o coração, né, você tem que ir mais com a emoção, é, porque isso não atrapalha, mas é, felizmente... Mas é legal, porque eu lembro quando meu pai tava no Fenerbahçe, lá na Turquia, no Japão mesmo, que você, uma coisa é tu ter um treinador, que foi jogador até, e... mas era um jogador comum e tal, agora tu tem um Zico, tem um Eder do lado ali, pelo menos presente no campo, que eu vi umas imagens de você batendo na bola, que você cruza, chuta, que às vezes o cara duvida, né, pô, esse cara batia mesmo assim, aí tu vai lá, dá uma... como é que é pros garotos, o cara tá do lado do Eder assim? Tem gente que te testa às vezes? Vamos lá bater uma falta aqui, vamos ver se tá bom. Não, tem, a molecada lá, o Hulk mesmo chegou agora aí. É, o Hulk. É, e a gente já fez um treinamento aí no final de semana passada, né, e aí ele brincava, ué, Eder, joga pra mim que eu vou bater igual você batia, né, tá, vou tentar e tal, eu falei, pô, Hulk, legal, pô, e o Hulk bate forte pra caramba, né? Bate, bate. E bate muito bem, grande jogador e... Não, mas com todo o respeito, com todo o respeito, não chega perto não, peraí, peraí. Não, não, mas aí é isso que você tá falando, é que nem eu falei do Vitor, eu citei o Vitor, o Vitor vai ser gerente de futebol lá agora junto com a gente, nós já temos lá também, nós temos o Leonardo Silva que trabalha com a transição lá também, é o que você falou, essa identificação e até pros jogadores também, os atuais, o respeito que há, é muito bom, isso é bacana e a gente, o convívio diário lá é importante pra que a gente possa passar um pouquinho, né, da experiência da gente, com essa meninada aí. Ainda mais você que é totalmente identificado com o Galo, né, pô, você é torcedor. É, claro, é isso aí, cara, então é bacana e eu acho que pra mim isso é muito importante sair de casa pra trabalhar, é porque ficar em casa é fácil não, velho. Então a gente vai trabalhando, vai trabalhando, isso pro ego, né, é bom, cara, você sentir bem, sentir útil e é gostoso, cara. Agora, o que que aconteceu com esse time, cara, em primeiro lugar, lá brigando e de repente, pô, patinou, porque esse título a gente brincava aqui que ninguém queria ganhar, né, pô, o Inter... Verdade. Não, a brinca, o São Paulo em primeiro direto, mas só perder seis seguidos e tal, depois o Atlético, o que que houve da tua parte aí do teu time? Ó, é que se fala muito numa festa que teve o aniversário do rapaz aqui, até amigo nosso aí, do Gabriel, que faz parte da comissão do São Paulo, eu não acredito que possa ter sido isso, né, mas que tiveram esse problema do Covid, aí todos pegaram o Covid, alguns jogadores, o Atlético vinha naquela, naquele crescente, vinha em primeiro lugar mantendo a liderança e depois começou a cair um pouquinho, eu acho que isso aí é normal acontecer, o Flamengo teve também essa situação do Covid, lembra disso, né? Sim, sim, claro. Poxa, foi, é, e outros times mais tiveram também, eu acho que esse ano, cara, esse ano foi um ano totalmente, o ano passado, né, e esse ano também tá vindo na mesma sequência, totalmente diferente do que a gente tá acostumado, então, você vê, o Atlético deixou de ser campeão por uma vitória, e o Atlético perdeu pros três times que caiu pra segunda divisão, Vasco, Botafogo e Goiás. Pô, o do Goiás eu tava assistindo, eu falei, não dá pra acreditar. Pois é, cara, entendeu? Então é isso, e por um jogo, uma vitória, se o Atlético vence um desses jogos, o Atlético seria o campeão. Então você vê, é, a gente tava brincando mesmo, pô, os caras, o time não querem ganhar. Sim, mas ó, mas eu vou te falar, o Flamengo era crítico o tempo todo, se o Flamengo precisava ganhar do São Paulo, que tinha acabado de perder pro Botafogo, e o Flamengo conseguiu perder o jogo, quer dizer, se o Inter faz um mísero gol, hoje iam tá xingando todo o time inteiro do Flamengo, entendeu? E ganharam aí. Não, é de verdade, é verdade. Ó, o Inter, o Inter em casa com o Corinthians, e o Inter perdeu pro esporte em casa. Nossa, do esporte foi demais. O Inter perdeu pro esporte em casa, 2x1 no jogo anterior. Perdeu o título ali. É, o ano atípico, o campeonato todo atípico, e com muitas oportunidades pra ganhar, o Atlético realmente perdeu uma grande oportunidade, né, de sair dessa situação de muitos anos que não ganha, né, mas o Flamengo, olha pra você ver como é que o Flamengo ganhou. Ganhou, perdeu pro São Paulo, e o Inter lá empatando, olha como é que, agora eu vou te falar, esse campeonato brasileiro, ele não é fácil, ele é muito difícil, você vê, a gente tá falando agora de São Paulo Atlético, Flamengo e Inter, mas e atrás? Palmeiras, Santos, Fluminense, olha, olha, Grêmio, não é fácil não, velho, um campeonato é um campeonato difícil pra caramba. Ainda mais com outros campeonatos ao mesmo tempo, né, cara, e com pandemia. Sim, o Atlético, é, o Atlético ainda teve a chance, o Atlético não tava disputando nada, né, o Atlético só tava no Brasileiro, e a gente fez uma campanha boa, diferente de qualquer coisa, o trabalho deles aqui foi muito bom, foi importante, um aprendizado bom pra gente, pra mim foi um aprendizado também, e deixou o Atlético, né, como eu já disse aqui, uma vitória e tá na Libertadores, né. E teve essa proposta de fora, e com certeza vai trabalhar lá agora também, e o Atlético e a gente na expectativa de saber quem vai ser o próximo treinador. Você pensa em ser treinador, não? Você tem essa... Não, não, eu sempre falei, não é o meu jeito, eu quero estar ali como auxiliar, ajudando aqui e ali, eu não tenho esse perfil. Meu pai dizia a mesma coisa, e aí de repente ficou aí, 8, 10 anos, falei, pô, você tá maluco, ele ficou. Pois é, eu não tenho esse perfil, ele ainda foi, eu sinceramente não, sabe, eu ajudo lá, que nem tô ajudando lá o Lucas agora, o pessoal, e a gente tá sempre vendo os vídeos lá, conversando, e isso aqui é bacana, a gente se sentir útil pra ajudar assim, agora é como... não é que é... é claro que é uma responsabilidade, mas eu ainda não... isso nunca me passou pela cabeça. Fui auxiliar do Procopio por 4, 5 anos também, inclusive no Atlético, no Bahia, no Amé, sempre como auxiliar. E é isso aí, a gente vai levando a vida e graças a Deus pelo bom caminho, né? Com certeza. O Éder, o que acontece com esses caras batendo falta hoje em dia? O que que... Cara, o Flamengo, até a última vez que eu tinha visto, não fazia um gol de faltas que desde 2019 e o 2018, um gol do Diego na Libertador. A seleção brasileira ficou, sei lá, quantos anos, né, sem um cara pra bater. E aí vocês tinham, você, Nelinho, meu pai, Rivelino, Dicard, Zenon... Aí vem a turma mais nova, né? Pô, Marcelinho, é. Marcelinho. Jaulminha, Rogério Centro, todo mundo da bolheira, batia a bola. Cara, o que que é isso? Brincadeira, né? Os caras não treinam, não se concentram, o que que é? Olha, eu, pra te falar a verdade, aqui no Atlético, nós voltamos agora, lógico que eu tava, a gente vai falar do São Paulo novamente, a gente, nós voltamos a trabalhar há algum tempo, porque o São Paulo gosta de ter a transição pra ser o sparring do time principal. Então, a gente trabalhava, eu e o Lucas, com o Spargin lá, que eram os meninos da Sub-20, Sub-22, Sub-23, entendeu? Sim. E, mas eu não participava do treinamento principal do time. O último gol nosso aqui também de falta, eu acho que foi o ano passado, quase um ano, do Otero, também, um gol de falta. Muito tempo. Então, você vê, é muito pouco, cara, é muito pouco, eu, na minha época, eu treinava muitas vezes, eu saía de um treinamento físico, pra ir lá bater falta, bater escanteio, que eu tinha essa facilidade, então, a gente treinando mais, não é que a gente, sabe, vai acertar tudo, mas erra menos, entendeu? Claro, claro. E eu treinei muito. Eu e meu irmão, a gente ia pro treino da Gávea, acabava tipo quatro e pouco, os jogadores estavam tomando banho e indo embora, e a gente ficava com meu pai lá, aquela mosquitada, já estava escuro e a gente, não é possível, cara, e ele ficava lá, 500 bolas o tempo todo, quer dizer, não tem jeito, né? Isso mesmo. Você vai chegar no jogo. Do mesmo jeito. Eu também era assim, poxa, era assim, às vezes o goleiro ficava, eu sempre fui o primeiro a chegar, o último a sair, eu gostava de fazer esse tipo de trabalho, porque, pô, chegava no canto, você tinha mais tranquilidade e, graças a Deus, me dei muito bem nessa situação aí. E hoje, realmente, é difícil, não dá pra entender. Não dá, né? Olha pra você ver, chuteira melhorou, bola melhorou, gramado melhorou, os estádios melhoraram. Puxa vida aí, e falta, poxa, falta, porra, brincadeira, cara. É impressionante. Impressionante isso, a gente não vê. Você tá falando, não, e não são os clubes, você citou a seleção brasileira também. Seleção brasileira, ninguém pagou. Pô, quando o Neymar fez uma vez aí, sei lá, com o tempo, acho que foi ele que foi, não sei se foi ele ou quem foi. Mas sabe o que eu, além dos treinamentos, você não acha também, na hora que o cara vai botar ali, eu vejo às vezes, o cara não tem nenhuma concentração ali de ficar um tempão de olhar, de analisar, de onde ele vai ter a bola. O cara, deita a bola, já bate na barreira, não tá nem aí. É, não, não, o cara tem que ser mais fominha, o cara tem que fazer o que seu pai fazia, o que eu fazia. Mas aí tem um problema, aí tem um problema. Aí tem o fisiologista que chega lá e fala, ah, não pode chutar muito, porque a perna do cara, que não sei, a gente chutava antes, depois, durante, hoje é tudo assim. Laboratório, tem um exame que diz que tantos por cento da potência. Eu acho que é válido, é válido, mas você tem que dar uma, sabe, uma direção para isso também, porque é uma coisa que nos jogos está sempre acontecendo essas oportunidades e não se cria em gol, não se transforma em gol. Uma situação que antigamente, gente, a gente fazia gol demais, entendeu, de falta. Eu nem sei se isso é uma coisa só do Brasil, né, Éder, porque tinha um back run, o rádio, os caras que batiam falta lá, o Cristiano Ronaldo ainda faz, o Messi, mas são os dois, né, Eu não tenho acompanhado muito o futebol europeu, não, eu não sei se, sabe, mas é impressionante, aqui no Brasil é impressionante, cara, e não é por falta da gente, eu estou lá à disposição, sempre que eu te falei que eu fiquei aí um ano só com o pessoal da transição, agora que a gente está voltando, eu vou pegar mais os caras lá, já começamos lá, vou pegar mais para a gente treinar mais, a gente vê aqueles que têm mais condição, é, vamos treinar um pouquinho, vamos melhorar um pouquinho mais, não custa nada, pô. Pô, você vê o cara igual o Marcelinho, pô, Neto, Marcos Assunção, os caras batiam na bola. Neto, Marcos Assunção, pelo amor de Deus, é brincadeira, né, cara? Brincadeira, a gente está botando uma mão, né? E hoje a gente não vê, é uma pena, é uma pena, é um tipo de jogo hoje, o modelo de jogo hoje, é, mudou um pouquinho, entendeu, e sei lá. O seu amor pelo Flamengo, como é que é, continua... Hã? Eu não vi não, de novo, fala de novo. Teve um jogo aí que você comemorou e você pegou e jogou cadeira e não sei o que, estava lá de cima, aquilo era Flamengo? Cara, eu vou te falar um negócio, cara, aquele anos 80 ali foi demais, cara, e olha, eu vou te falar um negócio, os dois melhores times do Brasil na época, né, o Atlético Flamengo, tanto que a seleção brasileira era três do Flamengo e três do Atlético titular. Podia ter muito mais. Sim, é, imagina, então, puxa, criou-se aquela rivalidade, aquele jogo, aquela arbitragem, e falar disso é legal, eu não tenho o que de não falar, não, eu só fico chateado porque poderia ter sido outra arbitragem. Não fala mal do nosso amigo Zé Roberto Wright, meu amigo, não fala mal. Não, não, pode ser seu amigo, mas ele foi muito feliz, ele foi, ele errou e não assume até hoje, o Flamengo não precisava, o Atlético não precisava disso tudo, o Flamengo jogou pra caramba, o Atlético jogou pra caramba, enfim, eu acho que o futebol é gostoso, é por isso. Infelizmente, para mim, o Flamengo ganhou, mas é isso aí, cara. Mas você disse que teve uma falta do Reinaldo no meu pai, você falou, uma falta normal, peraí, eu já assisti 20 vezes. Normal, ele nem gostou do seu pai, Junho, ele nem gostou do seu pai, pelo amor de Deus. Ele nem gostou, ele vô, ele vô. Reinaldo está expulso do jogo porque atingiu o Zico. Você conhece bem o Reinaldo, o Reinaldo não faz mal, é uma mosca, pelo amor de Deus. Ele só foi expulso do André, ele foi expulso do Brasileiro na final e nessa, só ele. Não, mas não. Não, e aqui, agora é sério mesmo. Não, aquilo aqui é aquela... Aí, eu vou falar o negócio da cadeira. Nós ganhamos do Flamengo aqui, pô, eu, aquela coisa, parecia que eu estava jogando ainda. Aquilo foi no Independência, não foi, não? Independência, eu dei um bico na cadeira, ela voou 200 metros lá. Mas aquilo, sabe, aquela coisa de... A rivalidade, existe a rivalidade hoje. O Zé Jômito, pô, eu... E eu, pô, como eu te falei, eu sou atleticano. E, é... Mas você levou de porra naquele dia aí da família, não levou? Teve gente que falou com você, pô, exagerou demais aí, não? No dia que você deu aquela cadeira, ninguém... Não, não, não. Eu pedi desculpa porque, depois que eu vi, eu falei, pô, o que eu fiz, cara? Que babaquice, né? Que raiva é essa? É. Mas pedi desculpa, tranquilo. Isso aí, a gente tem hora que a gente estravasse um pouco, mas... Era demais, né? Nada assim demais, não. Era demais. É a lembrança, é a lembrança, né, de Flamengo-Atleta, Atlético-Flamengo. Mas bacana, bacana. Não, mas você falou aí porque, olha, Flamengo tinha Leandro, Mose, Júnior, Andrade Adilho, Tita, Lico, e vocês tinham lá, não, Leite, Luizinho... Orlando, Osmar, Luizinho, Valença... Cerezo, Reinaldo, Palinha... Chicão, Cerezo... Ah, pô... Que isso, cara. Ela era uma timaça, velho. Era 80, 81, até 82, Atlético-Flamengo, pra mim, era o maior clássico do futebol brasileiro naquela época, que conseguiu manter os jogadores ali, e a gente... Nossa, era jogos emocionantes, bacana, e, enfim... É, eu sinto saudade daquela época e muito, claro, pô. Eu sonho ainda que eu tô jogando bola. É mesmo? E digo... Ah, mas é verdade. O cara que... O cara que... Falar que não tem, o cara tá morto. Eu... Ué, a gente sinto a maior saudade, cara. É difícil explicar pra garotada de hoje pelo seguinte, porque você tá falando do Flamengo e Atlético. Mas você pegava o oitavo time, o time do Palmeiras ou do Vasco, você olhava a escalação, em comparação com o que é hoje, porra, só tinha craque em todos os times, cara. Era assim, né? Sim, sim, sim. Tinha várias seleções brasileiras. Eu não sei, não sei se pelo fato de hoje o jogador estar saindo muito jovem daqui, tá proporcionando isso também. Eu não acredito que seja isso, não. Porque a gente... Mesmo que o Brasil é uma fábrica de fazer jogador, né? A gente tem visto aí os caras saindo muito mais cedo daqui, mas, mesmo assim, não dá pra acreditar numa situação dessas. A gente tem que... Sabe, o nosso futebol... Nós ensinamos pros europeus e agora a gente tem que aprender com eles, cara. A gente tem que aprender com eles, que o futebol mudou. Antigamente a gente ficava um mês, 40 dias na Europa, excursionando e ganhando da questão todo lá. Bayern, sei lá o quê. A gente ganhava de todo mundo. A gente chegava a encontrar com várias equipes, quando estava no aeroporto, o Flamengo ali, o Grêmio ali, o Internacional ali, o Palmeiras. Todo mundo excursionando. E metia quatro no Real Madrid, quatro no Barcelona. Isso, isso. Hoje, vai jogar com eles hoje pra ver. A gente toma dez, vinte deles. É isso aí, cara. Mudou muito, mudou. O Brasil, acho que deu uma... Sei lá, parou no tempo, cara. É possível. A gente tem que... Perde até pros times da Ásia no Mundial, né? Pra times da África, do México. Agora foi do México. Até pra uma seleção brasileira, cara. A gente tem que... E hoje, a seleção brasileira é mais jogadores da Europa, entendeu? Dificilmente você vê um jogador daqui, né? Um, dois, três, quatro, e olha lá, cara. Então, o futebol mudou. Hoje, é o estilo europeu que você tem que jogar. E a seleção tá buscando isso. Porque os jogadores estão todos lá. Então, tem que ser... O treinador é brasileiro. Mas tem que adaptar ao estilo de jogo dos europeus, que estão todos jogadores lá, né? E quando convoca um brasileiro que joga aqui, às vezes o cara parece até que tá um pouco atrasado, né? Porque ele não joga na Europa, ele não tem o mesmo, né? Sim, claro, claro, claro. Mas, enfim, eu acho que isso é bacana a gente falar disso, cara. A gente tá aí também agora pra, não sei, eliminatórios aí pra próxima Copa. Sim. E é bom a gente saber dessas situações. Eu, pelo menos, tenho um jogador aqui que eu sou fã dele aqui. E eu acho que vai continuar. O Arana, né? Que é o lateral esquerdo aqui, pô. Sensacional. Sim. Ele já teve, já foi convocado. Espero que ele possa. Já que você esteve com o Tite aí semana passada. Falou, Tite, ó. Ah, Tite, deixa eu mandar um abraço pra ele. O Tite, a gente faz aniversário no mesmo dia, 25 de maio. Pô, que legal. 25 de maio. Tite, não esquece do Arana não, Tite. Eu, como aqui a maioria de torcedor, né, do Flamengo e tudo, eu perguntei do Gerson, do Gabigol, porque ele... Pô, o pessoal tá enchendo o saco dele. Tem que convocar o Gabigol, né? Você pode falar do Gabigol, mas esse Gerson joga pra caramba. Joga demais, joga demais. Joga muito, joga muito. Não, Gerson, aí o time do Flamengo é um time diferente, né? Diferente, é. Aí tem um menino também lá, tem um menino aí que joga lá pelo lado lá, o Bruno Henrique, tá louco. Não, tá doido. Podia naturalizar o Arrascaeta, né, pra brasileiro, que aí ia ser uma beleza. Que cara, esse também é bom, né, cara? É bom. Vem cá, fazendo ponto de seleção, fazendo ponto de seleção, vou pra 82, porque assim, cara, você falou agora de excursão, né? Antes de 82, vocês fizeram uma excursão que era Itália, França, Inglaterra, foi isso? Não, não, não. França, Inglaterra e Alemanha. França, Inglaterra e Alemanha, que vocês atropelaram os três. Não foi? Foi 81, né? Foi 81 isso, não. Foi 81, 81, antes da Copa. Vocês atropelaram os três. Ganhamos, ganhamos os três jogos, mas hoje a seleção joga com o Equador, com todo respeito ao Equador, joga com a Guatemala, com respeito. E, pô, tem que pegar os caras, tem que pegar a França, tem que pagar a Alemanha, entendeu? Eu acho que é isso, pô, tem que ser assim, não é... Antigamente você viu, nós fomos lá, ganhamos os três. Por que que o Brasil hoje, atual, não pode fazer isso, né? Não sou contra Equador, contra Guatemala, contra nada. Mas vamos fazer jogos mais competitivos, jogos mais... Porque, pô, dá mais emoção pra gente ver, mesmo os jogadores do mundo aí que estão jogando pra gente ver. Então isso é uma coisa que a gente não vê muito, né? As últimas quatro Copas do Mundo, o Brasil foi eliminado pela França, depois pela Holanda, depois perdeu 7x1 pra Alemanha e o terceiro lugar pra Holanda e agora Bélgica. É tudo europeu. Sim. Pois é, é isso que eu tô te falando, cara. É isso que eu tô te falando. Então a gente tem que usar mais o europeu, a gente tem que participar. Os jogadores não jogam lá? Por que que nós podemos jogar com as seleções europeias também? É isso que eu falo. É verdade. Mas 82, cara, falar de 82, eu sou um cara abençoado pra falar de 82, iluminado, abençoado, porque fazer parte daquela geração, daquele time, pra mim, velho... Pô, foi sensacional a convivência, era... E todo mundo jogava aqui, um que jogava fora, se não me engano, era o Falcão na época. Mas tinha acabado de ir, né? Tinha acabado de ir. É, e a gente... Poxa vida, a gente ficava lá na toca um tempão, e aquele convívio... Nossa, olha, eu vou te falar agora, que bacana aquela seleção. Normal, não ganhamos, mas você sabe que aqui no Brasil você não é... Ou é o primeiro ou é o último, não tem o meio termo, né? Então, nós ganhamos, é o último, mas com uma seleção que... Aí eu falo com muita emoção, porque eu, na época também, eu era um pé de boi em relação àqueles jogadores lá, e eu consegui superar isso com a minha garra, né? Com a minha força e tal, e com a ajuda dos meus companheiros, né? Seu pai, principalmente. Poxa, a gente tinha uma seleção que tinha um meio-campo com Cereza, Falcão, Zico e Sócrates. Pelo amor de Deus, cara. Leandro e Júnior na lateral, você é louco. Leandro e Júnior, Luizinho, Oscar, Valdir, o Serginho lá na frente. Poxa, pelo amor de Deus, cara. É bacana demais. Podia ter sido o Careca lá na frente também, né? O Careca que foi machucado. É, tinha o Careca, tinha machucado, né? Depois foi o Roberto Zinamite também. Que nível. Enfim, então aquela seleção, aquilo pra mim foi... Ah, eu sou iluminado mesmo. Graças a Deus, Deus é muito bom pra mim. Muito. Ó, eu vou falar uma coisa. Vocês estão com 60 e pouco já e tudo, mas eu tô com 43, vou fazer 44 esse ano. Eu viajo o mundo inteiro e é uma coisa impressionante. Eu até, inclusive, antes do programa, o meu amigo Jairo que tá aqui, que encontrou você, se emocionou. Ele sempre se emociona falando de 82. E é impressionante como eu viajo no mundo. E aí você vai assim, eu vou pra França, pra Suécia, pra Holanda. Eu encontro um cara que tem mais de 40, 50 anos. A primeira coisa que o cara... Às vezes, a pessoa não sabe nem que eu sou filho do Zico. Ela fala futebol. A primeira coisa que a pessoa fala, eu até me arrepio, seleção de 82. Eu conheci um cara, ele falou assim, ele falou assim, sem me conhecer, ele é meu amigo do Brasil, ele falou, pô, eu adorava o Brasil de 82, eu me vestia de Zico quando eu era novo. Aí a mulher falou pra ele, ele é filho dele, o cara quase morreu. Tá vendo? Aí, que bacana. Vocês são a única, eu acho que o único, além da Holanda, de 74, que no mundo inteiro se fala de vocês até hoje. É verdade, é verdade. Eu acho que isso aí, eu tenho viajado pouco, mas a gente sabe. Eu recebo tantas cartas ainda da Europa aí, de tudo quanto é lugar, o pessoal pedindo autólogo, falando daquela seleção. Poxa, isso é bacana demais. Isso aí, puxa vida, e comparar a gente com uma seleção de 70, que, pô, seleção não tem nem, sabe, aquela, pelo amor de Deus, esquece. Então, pô, eu fico assim, pô, será se eu joguei mesmo? Será se eu fui mesmo? Será se sou eu mesmo? Aqueles dois gols foram meus. É, não, é verdade, é verdade. Será, pô, pelo amor de Deus, cara, brincadeira. E aí, você falou do Fijol. Eu falei, puta merda, será se... Desculpa o palavrão aqui. Não, pode falar. Por que o Fijol... Não, aí eu falei assim, pô, o Fijol ainda tirou aquela bola com o dedinho, aí o Zico foi lá e... Tu não fez o gol. É, vai ter... Não, peraí, e o Daçaev, rapaz, a minha seleção do mundo, o Daçaev, até hoje eu digo, minha escalação é Daçaev, Leandro, a minha escalação é essa. O Daçaev é garrava demais, cara. E tu fez um gol que nem se mexeu. Puta, mas, cara, é isso que eu te falo, hoje também no futebol brasileiro chuta muito pouco, cara. Hoje os caras querem entrar lá pra dentro. Só chuta pra fora, né? Dificilmente você vê uma jogada de linha de fundo. Pô, parece difícil os caras chegarem hoje, você achar uns extremos que vão pra dentro dos caras, aí aquele trem volta pra trás, volta aqui, volta ali. Cara, tem que ir pra dentro. Errou, voltou, abriu, chuta. Aí, dificilmente. Eu falo com os meninos aqui, pelo amor de Deus, gente, não vamos fazer isso, não. Pega seu lateral, vai dentro dos caras. Perdeu, errou, volta, volta lá, dá um pico pra marcar. E hoje é isso que a gente fica brincando com os meninos e pedindo pra fazer. Aí eu fico vendo meus golzinhos lá, aqueles chutinhos lá que eu errei lá. Chutinho, fraquinho, fraquinho. Aí eu fico, pô, é 15, é... Tá tudo bem, cara. Cara, mas eu sei. Tem hora que eu me pego assim e falo, pô, será que eu fui mesmo, cara? Porque é bacana, é bacana isso, cara. É legal, é legal. Sabe, aquela época ali, eu lembro que o Falcão, você falou até do Falcão, o Falcão conta uma história que antes do jogo do Triangular Itália-Argentina, ele ligou pro Bruno Conte, ele ligou pro Bruno Conte, sei lá, o Bruno Conte ligou pra ele, porque ele queria saber a data da apresentação. E aí o Bruno Conte falou, ah, eu vou me apresentar antes, porque a gente vai perder pra vocês, eu vou chegar antes, vocês vão depois. E aí, quando você vê, eles já achavam que iam perder de vocês, já antes, né? Sim. E daquela seleção ali foi Falcão, Cerezo, Júnior, meu pai, Sócrates, todos pra fora. Pra Itália, todos pra Itália, né? Não sei como o Leandro também não foi nessa, mas você teve uma história de talvez você ir pra, não sei se foi Sampdoria, não, tô enganado? Sampdoria, Sampdoria. O que aconteceu com esse negócio? Não, eu cheguei até a assinar um compromisso mesmo, já lá na Espanha, mas assim, o Atlético na época, o Calil, e eu sempre fui esse cara, esse mineirão que vocês estão vendo aqui, esse abusão do interior, é, eu sempre fui esse cara assim, cara, é bem simples, eu não sou nada assim, eu acho que nós somos iguais todos aqui, a gente não tem que ser mais que ninguém, então sempre fui aquele cara, mineirão, comedor de pão de queijo, aquela situação, então, o presidente Calil, e aí a gente chegou da Copa do Mundo, aí tinha aquelas excursões, nós fomos pra Europa, falou, Calil, você quer ir mesmo? O pessoal tá querendo e tal? Eu falei, ah, eu quero, mas e aí? Nós não queremos não, nós te damos tanto assim, pra você ficar, você quer, o que que você pensa? Eu falei, ah, então quer saber de coisa? Eu não, vou voltar pra Belo Horizonte, vamos ficar lá quietinho, fizeram um contrato bacana comigo, não é que eu, eu não arrependo de nada que eu fiz, não, sabe? Eu acho que são oportunidades que você tem que agarrar, aí eu, sabe, não era, não era pra ser, eu acho que a minha vida é assim, a gente, a gente, só Deus que pode mudar o curso da vida da gente, eu acredito muito nisso, então, não era pra eu ir, então era pra ficar aqui, tô aqui, graças a Deus, eu não posso reclamar de nada, a minha vida bacana... Acho que eu não deixo de imaginar se você no campeonato italiano, dando umas porradas lá no ângulo, olha, que meu pai lá, que meu pai lá nos primeiros meses, ele assustava os times, a torcida adversária aplaudia, porque nunca tinha visto alguém bater falta assim, quer dizer, imagina se tava você e ele lá. Pois é, então, isso aí até, eu cheguei até a imaginar esse tipo de coisa assim, né? Mas, ah, mas não é pra ser, então não foi, eu tô, graças a Deus, eu sou, a minha vida continua assim, vizinha, bacana, e aí trabalhando, que é o mais importante, né? E vou fazer 64 anos agora, mas, olha, eu vou te falar um negócio, eu falo com carinho mesmo dessa seleção, tem uma turma que marcou muito, né? A gente tem o grupo da gente, a gente fala muito pouco, né? Grupo de WhatsApp, né? É, o grupo de WhatsApp tá sempre a gente mandando mensagem, agora, depois da manhã a gente tem que mandar lá pro seu pai, entendeu? Vou aproveitar também, pegar uma foto com ele e colocar no meu Instagram pra ver se ele me dá um pouquinho de seguidores, né? É, a nossa eu vou postar aqui, pra ver se também, vou ajudar, vou ajudar aí. Pois é, não, mas aí você fala pra gente, eu vou anunciar aqui também. Claro, claro. Aqui, eu disse o seguinte, você não assinou com a Sampdoria? Mas conta a história que você foi assinar com a Internacional de Milão e não era Internacional. Verdade, verdade, essa foi demais, cara. Olha, eu tava de folga, sei lá, eu tava fora do Atlético lá, eu tava no Mediterrâneo na Bahia, cara. Aí, de repente, lá nos quartos não tem telefone, pelo menos não tinha na época, é que a metodologia do Mediterrâneo é isso, né? É você ficar fora do quarto, lá tem a cama, a geladeira, pra você tomar uma cerveja. Acabou. Agora você sabe que mudou, né? Mudou agora, agora tem tudo, aí, claro, senão ninguém vai. Pois é, quem sou eu pra ir no Mediterrâneo agora, querido? Então, aí tá lá, anunciou lá, assim, um telefone lá na recepção, lá vou eu, tá? Aí vem o Todé, aquele vagabundo daquele Todé. Pô, como é que você tá? Falei, tô bem. Onde você tá? Tô no Mediterrâneo, você não ligou aqui? Você me achou aqui? Tô aqui, cara. Falei, aí, ó. Tem uma proposta aí pra você do caramba aí, a proposta da Inter. Eu falei, porra, beleza? Vambora, cara, da Inter e tal. Vambora, vambora. Eu falei, peraí, calma, não é assim não, deixa eu te explicar. Pô, mas Inter? Claro que eu vou. É a Inter de Limeira. Aí eu falei, pô, cara, eu tô pensando que Inter de Milão é a Inter de Limeira, mas escuta aí, os caras lá são donos das Laranjas, a Fazenda de Laranjas lá vai pagar uma grana pra você. Eu falei, Todé, mas agora deixa eu pensar um pouquinho, porque eu pensava que fosse a Inter, mas com todo respeito. Aí eu fui pra Inter de Limeira e, olha, cara, foi sensacional. Eu fui um cara que eu fui recebido lá na entrada da cidade, cara, me colocaram em cima de um caminhão do Corpo Bombeiro e me levaram pro centro da cidade, fizeram uma farra comigo, bacana. Olha, eu sou grato até hoje, porque eu joguei pela Inter, nós ficamos, se não me engano, no Campeonato Paulista, quinto lugar, e no ano seguinte eu fui emprestado. No ano seguinte eu fui pro Palmeiras e fui disputar o campeonato. Com a Inter. Afinal, contra a Inter e a gente perdeu pra Inter. Olha pra você ver que coisa. Eu lembro. Eu tava assistindo esses jogos. Quita, Tato, era um time bom pra caramba. Não, e teve um jogo contra o São Paulo, 11 horas da manhã, tinha aquele jogo de manhã. Quem que era a atração do São Paulo? Falcão, o Falcão tava chegando no São Paulo, aquela coisa toda e pá, pá, milha, careca, não sei o que lá, o Falcão. Pita, pita também. Todo, todo, o Falcãozinho todo empenado, jogando lá de terno, de esmonco. Aí, pô, e quem que foi a sensação do jogo? É, né? A menina meti dois gols, o jogo dois a dois, cara. Aí os caras vibravam com isso e tal. Então são histórias bacanas. Pô, que legal. Pô, eu crente que eu ia pra Inter de Milão, pô. Pô, tava olhando, já tava conferindo o passaporte, tudo, pô. Não, mas que isso, ó. Eu tenho muitos amigos lá em Ribeiro. Foi comer laranja. Irmão, não sei. Não, não, beleza. Tomei muito suco de laranja lá, graças a Deus. E foi uma passagem boa também. É brincadeira, não, é isso aí, o futebol faz parte, é isso, né? Faz, claro. Hoje eles falam daquele futebol raiz, né? Que não tem isso, não é? Hoje é uma coisa bem, né? Tudo ali, né? Muito chata, né? Muito chata, muito chata. Não, não é fácil não, cara. Mas é isso aí. Você falou que recebe carta. Peraí, que essa daí é o seguinte. O pessoal sabe que o Leão fazia comercial de cueca e não sei o quê. Agora você também era conhecido como sex symbol, de que você recebia carta pra caramba de fã, de que tinha gente que botava o teu nome na criança quando nascia. Você era símbolo sexual aí. É, com essa cara de jacu aqui, eles fizeram isso. Eu não sei como é que eles inventaram isso, mas aconteceu, cara. E era verdade mesmo, foi verdade mesmo. E isso também, isso também eu acho que foi um dos fatores também que contribuíram pra que eu não fosse pra fora do país, que eu, sei lá, eu não conseguia me imaginar e eu fora daqui, sabe? Até porque, como eu já falei, que é simples aqui, do meu jeito, mas, enfim, eu também fico rotulado como, sei lá, símbolo sexual. Mas é que eles inventam, inventaram e eu, sei lá, eu curti também a coisa. Era muita carta que você recebia, não? Era muita carta. Ah, pô, carta, tudo, né? Hoje, hoje, não é o que eu falo, vem da Europa, aqui e lá, os caras são organizados, cara. Eles mandam pra você, eles já vêm tudo, manda, só não manda, manda já registrado, com selo, por ser só colocar, assina, autografa, assina e devolve pra eles. Então, é muito organizado, é bacana e sempre tá chegando lá no Atlético, assim, pra mim. E isso é bacana, bacana. Parei de jogar a bola tem 50 anos, 100 anos e o pessoal ainda... E sabe por que isso? Por quê? Por causa da seleção de 82, cara. Com certeza. E a gente vai voltar. Tudo que a gente fala do futebol, principalmente, aí eu tenho que voltar em 82. Por quê? 82 que fez com que eu me tornasse uma pessoa, assim, conhecida, famosa, entendeu? E isso, por isso que eu sou... Como eu já te falei que você já é o primeiro convidado do próximo Jogo das Estrelas, você já é o primeiro. Tá aqui, tá oficial aqui, já é o primeiro, tem que vir. Não, beleza. É porque se você demorar muito, eu não vou chegar, não vai dar tempo. Eu queria fazer uma reunião da seleção de 82, de todo mundo, que a gente pudesse, né? O Valdir Pérez não tá mais aqui, mas eu acho que dá de todos ali. Quem mais? Sócrates também, que não tá, que nós já homenageamos. Mas Cerezo, Falcão, Serginho, você, Júnior, dá pra fazer um... Dá pra ainda brincar aí, cara. Dá, pô. Bota o Ademir da Guia do outro lado. Isso, faz uma brincadeira aí que nós vamos. Pô, o que é isso, encontrar essa rapaziada pra conversar fiado, é bom demais, pô. Tá louco. Bater uma bolinha, né, pra lembrar. Isso aí, claro, claro, aquela cervejinha gelada. O encontro, o negócio do futebol é só pra reunir. O bom é depois do futebol. Bom é depois, né? Futebol, você vai lá e tá, mas a resenha depois é que é legal, cara. É muita história, velho. Você sempre foi um cara muito calmo, né, cara, assim, dentro do campo. Você nunca saía. É, calmo, pra caramba. Você não saía, você não voltava tarde, não era expulso, nunca. Era tranquilato. Não, não, não. Era muito tranquilo. Mas deixa eu te falar. Eu fui um cara dentro do campo, seguinte, eu tomava muita porrada, velho. Eu não sabia esperar uma situação e pegar o cara, não tinha essa maldade. O cara me dava uma porrada, eu já dava um soco na cara dele, ele me dava dois, três, quatro, pau comia ali, acabou, era expulso. Juiz, rapaz, expulsão minha, eu acho que eu fui expulso. Eu ia te perguntar, quantas expulsões, vocês têm aí o número certinho de expulsões? Não, não tem, mas mais ou menos eu vou te falar aqui, na minha carreira toda, mais ou menos umas, nossa senhora, umas vinte e cinco vezes, se não for mais. Tem zagueiro violento que não conseguiu essas vinte e cinco. Pois é, cara, não conseguiu uma, pô, não conseguiu uma. E eu mais de umas vinte e cinco, sei lá, trinta, aí vai, cara. Matias Juiz que já implicava, né, já sabia. É, já sabia como é que é, aí o adversário já sabia como é que eu era e tal, e tal. Mas isso me prejudicou muito, mas a ciência era assim. Hoje não, hoje eu estou em casa, tranquilo, minha mulher, meu filho, meu enteado aqui. Acalmou, acalmou. Eu quero é sossego, quero trabalhar é sossego. Mas essa de 86 te atrapalhou, né, o negócio do Peru ali, porque... Pois é, cara, aquela ali, e aquilo já tinha acontecido, aquele problema com o Leandro e com o Renato. Aí eles falaram, olha, qualquer ato de disciplina vai ser cortado. E aí eu fui expulso, né, o cara também, mas, pô, o peruano lá, coitado. Não, coitado não, ele foi esperto, ele... Primeiro ele cuspiu na minha cara. Ah, ele cuspiu na sua cara? Primeiro ele cuspiu na minha cara, depois ele deu uma dedada. Depois ele deu uma dedada no meu rabo. Que isso, gente! Aí eu sentei a mão na cara dele. É, você deu uma asinha aqui, ó. E o Arnaldo me expulsou e com muita propriedade, porque realmente é merecido. O que é que eu vou fazer? Aí já tinha... Eu só liguei para minha mãe e falei, mãe, ó, eu vou ser cortado e tal, e pá, meu filho, tá? Tudo bem, mãe, fica tranquilo. Eu avisei, e olha pra você ver, eu nem fui avisado que eu fui cortar, eu fiquei sabendo à noite pelos jornais, né, televisão, aquela coisa toda. É, mas paciência, mas foi isso mesmo. Não foi nem coletivo da madrugada, não, foi corte da noite. É, mas aí, cara, aí teve... Mas também naquela seleção eles cortaram muitos pontos lá, né? Eu, Marinho, Sidney de São Paulo, Renato, né? O Renato... Aí teve o negócio do Leandro, que se sentiu culpado, que o Leandro e o Renato são muitos amigos. O Leandro foi até... Porra, um cara, sabe? Foi, foi, foi. Não precisava de ele fazer, mas a gente foi... Precisava, e depois acabou não indo, né? Não, ok. Esse, o Leandro é sensacional. O Leandro é demais. Esse cara é diferente, tá? Muito. Ele é muito bacana. Eu brinco, eu e meu tio Edu, eu brinco que ele é o melhor pra mim, na minha seleção mundial, ele é o único que aparece duas vezes. É o melhor lateral direito e o melhor zagueiro central. Eu boto ele duas vezes. Minha seleção é ele, com certeza. Com certeza, com certeza. Tranquilo. Só rapidinho, aquela de 86, Oeda, que eu lembro... Aconteceu de tudo naquele tempo ali, né? Sim, sim, sim. Eu lembro do meu pai, lógico, por causa da joelho. Eu tinha nove anos, eu ficava acompanhando. Seu pai já estava machucado, né? Nossa, direto. E eu lembro do... Tentando recuperar. O jogo contra a Yugoslávia, que ele fez três gols, eu acho que você não estava... Você cruzou... O gol lá foi um amistoso. Amistoso. Não é isso? Não, foi no Recife, que ele fez três gols. Ele fez um gol lá. Então, eu acho que eu não estava mais. Você não estava mais. Foi o branco que cruzou a bola pra ele, uma vez. Mas aquela seleção ali, sabe o que eu lembro? De assistir na televisão, os coletivos, porque os coletivos eram transmitidos pela TV. É verdade. Então, a quatro horas tem coletivo, aí todo mundo parava, a minha escola inteira, a gente ia pras casas, pra assistir como se fosse um jogo. E é lotado, e tinha gente lá de fora. Foi confuso aquilo ali, né, cara? Que, pô, gente cortada aí. Que saudade daquela época, viu, velho? É, mas é assim mesmo. As coisas vão mudando, né? Então, a gente tem que tentar, pelo menos, se adaptar. Mas aí vem essa pandemia, como é que você faz? É, é difícil. Nós vamos ter que usar máscara o resto da vida. Pelo amor de Deus. Tá difícil, cara. Tá difícil. Aquela seleção ali, eu lembro também do... Aí teve o negócio do Leandro e do Renato, depois de você. Aí teve o José... Aí foi o Edson. O Edson foi expulso, machucou. Aí entrou o Josimar, que acabou fazendo um monte de gol. O Josimar, acabamos fazendo aqueles golaços lá, velho. É. Aquela seleção, o pessoal não lembra, mas era muito boa, né, cara? Miller, careca. Boa também, né? Ele conseguiu manter o pessoal ali de 82, muita gente ali. E com aqueles carinha mais novos, principalmente ali Miller, careca, Silas. Poxa vida, o time era muito bom. Seu pai mesmo machucado, pô. Aí tinha o Elzo, né, volante? O Elzo. Eu acho que era o Elzo. O Alemão. O Branco, o Alemão, o Branco. Pô, tá louco, velho. Vai pra seleção também. Merecia, né? Merecia ter ido melhor ali naquela Copa. Com certeza. Agora, cara, me diz o seguinte. O que que... Se você tivesse que explicar o que é o Atlético Mineiro na tua vida, o que é o Galo, o que ele representa pra você, assim, resumindo o que é o... O que você, desde que você jogava no América Mineiro, no Grêmio, você era atlético, né? Você já era atlético. Olha, o Atlético é de tudo na minha vida. Eu sempre falei isso. Eu nasci atleticano. Eu perdi minha mãe no ano passado, ano retrasado. Mas eu já tinha... A minha cama já tinha um escudozinho lá do Atlético. Eu era a gandula dos times lá de Vespasiano. Meu uniforme era do Atlético. Quando eu ia pra escola, eu sempre fui útil. Por isso que eu sou assim, meio... Eu era o último lá pra andar a fila. Aí, o professor ensinando lá. Eu pegava a última folha lá do meu cardeiro e começava. Renato, Humberto, Grappetti, Vantui, Odaí, Vanderlei, Lola, Laci, Vaguinho, Dario e Tião. É o time de 71 que foi campeão. Então, eu ficava ali, cara. Eu ficava ali escrevendo os nomes do Atlético e louco pra jogar futebol. Meu pai foi goleiro de um time profissional que teve aqui um Asas da Aeronáutica há muitos anos, mas goleiro. Minha mãe jogou vôlei. Então, eu tinha que... Eu comecei a jogar futebol. Eu montei, os amigos montaram um time pra nós, chamava Estrelinha. A gente começava, a gente colocava, compramos umas camisetas brancas. E a avó, de um deles, começou a colocar uma Estrelinha aqui. A gente jogava descalço. Depois, eu fui pra um time que, pra gente jogar, a gente tinha que ir pra um centro de espírita, né? Pra a escolinha, pra gente ter aula, né? E quem não ia na aula não jogava, chamava Escolinha de Moral Cristã. Então, começou tudo ali. Depois, eu tive a oportunidade de ir pra o América muito jovem, com 13 anos. Então, as coisas foram melhorando pra mim. E eu sempre com aquela coisa de Atlético. Mas eu ficava lá com a minha roupinha. Meu pai me dava uma bola, a roupinha do Atlético e tal. Fui pra América, fui pro Grêmio. Aí surgiu a oportunidade de ser trocado pelo Paulo Zidoni. Falei, pô, estou voltando pra casa e pro meu time. Então, o Atlético é tudo na minha vida, cara. O Atlético, foram 10 anos jogando, 10 anos no Atlético. E agora, já fui gerente de futebol por dois anos no Atlético. Auxiliar técnico, já estou há o quarto ano meu. Então, poxa, é a minha vida. A identificação que a gente tem, seu pai tem com o Flamengo. Isso é inevitável. E eu sou atleticano mesmo. Nasci atleticano e sou louco pelo Atlético. Você viu que até chutar uma cadeira eu chutei, por causa dessa rivalidade. Mas isso aí é uma coisa bacana. E o Atlético realmente está no meu coração aqui. O sanguinho preto aqui, correndo aqui. E você está buscando o brasileiro, né, cara? Você não tinha me ligado que você não ganhou o brasileiro, né, cara? Cara, eu não ganhei, cara. E aí teve um dia que eles me pegaram aqui, cara. E tem um vídeo aí. Aí eu, ah, eu quero ganhar o brasileiro. Jogou um pouco, eu chorava. Mas tudo bem, é isso mesmo. Mas eu vou ganhar ainda, mano. Eu ainda vou ganhar. Não é eu jogando, vou ganhar. Vou ganhar. Se Deus quiser. E a gente, olha, pode apostar aí. Atlético daqui a um ano, ano que vem, se Deus inaugurando lá o estádio também, né? Arena MRV. O trem está bem encaminhado, né? E o pessoal que está tomando conta do Atlético agora. Então, isso é importante. Tudo vai ajudar, né, as contratações que estão sendo feitas aí, a montagem do time. Então, tudo isso aí, eu espero ainda ser campeão brasileiro, se Deus quiser, com o meu querido Clube Atlético Mineiro. Com certeza. Minha paixão. Queria te agradecer demais, foi bom demais. Eu estou esperando você aqui no Rio para a gente já estar convidado. É o primeiro, como eu já te falei. Obrigado, obrigado. Com certeza. Você, assim como o Leandro, como o Júnior, como essa Sócrates, a galera toda que fez a emoção de tanta gente. Fez a emoção do meu amigo aqui que está chorando até agora, por causa de você. E eu te agradecer, cara, pela tua simplicidade, por tudo que você representa aí. Espero que você consiga ter o título aí. Vou estar torcendo. E no Jogo das Estrelas, desfilar aqui e dar aquele... Não sei se você pode até ser expulso no segundo tempo aqui no jogo. Não, não, não. Eu vou bater um tiro de meta aí. Pode deixar. Aqui, mas é bacana. Eu, porra, ok, já estou... Pelo amor de Deus, muito obrigado aí pelo convite. Você dá um beijão no coração do seu pai, no seu coração. Obrigado. E o nosso parceiro aí, o Jair. Eu vou mandar uma camisa retrominha aqui que tem do Atlético. Depois, pelo Instagram aí, manda o endereço aí para mim. Eu vou mandar uma camisa para ele. Para ver se ele se emocione um pouquinho mais. Ele já está aqui. Está um poço aqui. Pois é, aí. Obrigado, meu irmão. Bacana. Um grande abraço, um beijo na família aí, tudo de bom. Nos vemos em breve. Se Deus quiser, fica com Deus aí, tá? Nossa fotinha no Instagram vai aparecer aí já já, daqui a pouquinho. Valeu, garoto. Obrigado, viu? Um abraço. Fica com Deus aí. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.